Um dos homens mais temidos de Cruz de Rebouças, o Denis Francisco dos Santos, de 28 anos, conhecido como O Diabo, foi preso na porta da casa onde mora. Com ele, os policiais da ROESP, Rondas Ostensivas Especializadas e Sargento Pimentel, encontraram todo esse armamento. Ao todo, cinco espingardas de calibres diferentes, 32, 36, 20 e 12. Além de um revólver calibre .38 e munições, Denis estava sendo procurado há pelo menos dois meses. De acordo com a polícia, a especialidade dele eram os homicídios. No bairro do Tabuleiro, os moradores viviam desesperados e o medo imperava. Ele era responsável por dar toque de recolher, efetuava vários disparos de arma de fogo lá, de grosso calibre e de pequeno calibre no local, amedrontando e intimidando toda a comunidade lá de Tabuleiro. Os policiais fizeram a campana, próximo à casa do Denis, que fica na área rural de Cruz de Rebouças, durante quase duas horas. Quando ele se preparava para sair de casa, os policiais da ROESP o abordaram e efetuaram a prisão. O diabo, como é conhecido na comunidade, não teve tempo de reação e não resistiu à prisão. No mesmo hora, na área rural, adentramos a mata e ficamos aguardando. Não investimos em entrar na casa dele, pois ele é perigoso e os informes sempre eram de quem se aproximasse da sua residência, ele efetuava disparo de arma de fogo. Com a prisão dele, a polícia acredita que a população terá mais tranquilidade. Mesmo recentemente, houve uma festividade organizada pela prefeitura, onde ele, ao saber que o policiamento tinha se retirado do local, ele acabou o resto da festa debaixo de bala. A comunidade agora está comemorando a sua prisão e ele agora vai ser encaminhado à justiça, para serem tomadas as medidas cabíveis. E a quadrilha que ele integra aí, a gente está em busca dos restantes.